Música Pode ir, pode virar Vai! Tira o que, mano? Tira o que? Você tem que pegar o teu carinho é que é bandeira, pai! Não pode, não pode ver os índios aqui, ó. Ô nené! Ô, velho! Junta lá. Gente, hoje é certo! Vocês cortaram o chão? De que jeito? Tem que filmar o livro, né, Valdeci? Queria me massacrar agora? É! Ô, velho! Vira aí! Fala, azul! Vira, vira! Fora um copo! Vira, vira que vai virar um joia! Tá saindo lá, senhor! Não quero, tinta, não! Não quero, tinta, não! Não quero, tinta, não! Não quero, tinta, não! Só quero, tinta, não tá enxergando mais direito! Olha! Ó! Quem que deu a xixi? Essas mulheres chegam, levou com uma... Não, mas não devemos fazer! Não, mas não devemos fazer! Esse cara aqui é mais palvado do que ele! Para, para pra fora! Vai, tinta, careca! Ó, carecão! Uh! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Júnior! 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 Ah, menino! Não, não bate aqui na mão! Ô, Dileana! Vê vergonha, Dileana! Se eu correr aí vai ficar feio, hein! Vai! Vai! Essa com saco na mão, eu gosto mesmo! Olha! Sorria! Pegar, tô acabando igual eu peguei na foto, Dileana, ok? É! Oi, Zé! Vem aqui mais perto, Zé! Ui! Entra, filha! Espera as leituras! Vamos colocar aqui, uma bola de chique. Pronto! Espera as leituras! Ele tá... Tá firmando vocês aí! Você vai passar aí fazendo assim, ó. Tá vendo? O povo fica cavucando as cadeiras. O cara não vai beber mais que ele bebe. Pronto. Como aí? Ó, o seu câmbio não tava dando conta de fazer caipirinha. Não, não. Um câmbio, um câmbio e outro vai lá. Vamos fazer isso, tá? Essa pique é aqui. Ah, não pode. Ó, um cara que nem precisa. Esse carro eu até concordo. Você vai gastar, mano. Como você entolimou, não? Vai verão você mexendo no carro. Ô, Paulo, vai pra cá, Paulo. Tá pescando leitão. Não, você vai sair. Perfil não sai nada. Tá pescando leitão. 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 Você não mexeu lá mesmo. Tem raiva de desaparecer. A Regina que mandou, hein. Tem raiva de desaparecer. Tem raiva de desaparecer. Tem raiva de desaparecer. Tem raiva de desaparecer. Depois você vai passar na TVI ou na Globo. Vira, tá lá, trabalhando. Vira, tá lá, trabalhando. Vira aqui, ó. A mulher tá olhando agora que ela olhou. Que que é isso? Agora que ela tá olhando, vai pegadinha. Obrigada que manda um pedaço de carne ali. Cabeça. Tem que jogar na cabeça. Vai lá, mãe. Você não vai ser caminhada? Vai lá. Porque é uma coisa que nem me não pode nem me fazer. Vai com a frente. Vai lá, mãe. Vai lá, mãe. Vai lá, mãe. Agora você vai lá e tira da barra da barriga de frente. O quê? Agora... Vai lá. Vai comendo. Ela deve pegar lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tá só de chama lá. Tá vendo? Vai lá. 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 Vira lá direto. Vira a costa mais direto. Você tá filmando uma padaria agora. Vai sair mais engraçado. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tá pegando bem? Tá. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? É... O quê? Boa esquerda. Gostei. Tem uma discussão... Não é que estraga. Antes daqueles... Tão arvão. Camila, pega o gelinho de mim. Olha, Leandro! Olha, olha, olha. Olha, Leandro. Vai comer, Leandro. Estou tirando uma foto da senhora. Aqui uma foto, vó. Olha ali, olha. Olha uma foto, vó. Aqui uma foto, aqui, olha. É, vai ter uma foto. Vó, gente, não é? Eu estou esquecendo o copo, estou vendendo a liga. É, sim, é, sim. Ah, é sim, é, sim. Vamos lá, Leandro. Dá o limão aí, comandante. Tá delicado, tá delicado. A gente já está comendo carne. Vó, vó, vó. Vó, vó, vó. Vó, vó, vó. Vó, vó, vó. Vó, vó. Aí, ó. Vó, vó. Tá belicinho, ó. Quero que ele abri, mas tá um tanto de escuro na casa. Vó, vó. Vó, vó. Vó, vó. Vó, vó. Vó, vó. Vó, vó. Vó, vó, vó. Ah, já não é. Ah, não dá, mas é isso aí? Vó, 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 vó No, não vai lá. Na bê, gato, uma olímpica entre eles. Vó, vai lá lá. O que é isso? Obrigado. 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 Calor. Obrigado. 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 Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Obrigado. 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 Mãe! 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 Música Eu que me adianto de ver na cidade E a felicidade não me acompanhar Adeus, maulistinho, com meu coração Lá para o meu sertão, eu quero voltar Virar madrugada, onde a passarada Fazendo alvorada, como é só cantar Com satisfação, arrei o voando Cortando o estradão, sai a galopar E vou escutando o galo, verando Sabe a cantando? Música Por nosso Senhor, meu sertão querido Viva arrependido por ter de deixar Esta nova filha, aqui da cidade E tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, cantando, cantando Tô aqui chorando, cantando Tô aqui cantando Tô aqui cantando Música E o saldo de mesa do Campino Mato Do nosso regato que corta as campinas Ao domingo eu ia passear de canoa Na linda lagoa de água cristalina E doce lembrança daquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia com mera alegria O mundo nos guia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou enviado, perado e vinha Música 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 A minha maisinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada darei de partida Pra terra querida que me viu nascer Caosso sonhando, lugar no cantão Fui acupiando no espinecer A lua prateada, casa é a nossa estrada Ah é uma molhada, vejo anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer Tchau, car, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Sim. Música O seu hino de amor, o seu segredo da chuva, em noites de verão, sou desejo que brota a senhora marcada no seu coração. Música O dinheiro, menina, minha fera mais boa, eu te sinto em meu corpo, minha própria roupa, o segredo da chuva, em noites de verão, sou desejo que brota a senhora marcada no seu coração. Música 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 Ei! Você deixou aqui, eu não deixo. Você foi com nada. Mas como que foi eu se eu gratei certo? Está mais alto a música, só isso. Agora, você está demorando. Mas é, grava tudo isso. Demora para entrar não. Será que eu vou ter que entrar? É reviver? Reviver o que já morreu é impossível Aquilo que entre nós já teve fim Agora o nosso amor já não viveu Mas leva-se uma lembrança ao seu Vem embora entregando a outros seus doces beijos Recorda sempre de mim que sempre te quis Porém, a casa do seu pobre desejo Ninguém jamais te fará feliz Tu sonhas alto demais pela vida Vai ser o destino seu qual é Vem tudo e firme sempre sentida Querendo somente a quem já te quer Que sempre te faz viver em sorrisão O mesmo me faz cantar pra esquecer Por causa do seu amor Por causa do seu amor entre esse seu amor Devido a ilusão Seja na vida Por causa do seu amor O seu sorriso Do seu sorriso O destino seu qual é Estudo e vive sempre sentida Querendo somente a quem não te quer Despeito te faz viver em sorriso O mesmo me faz cantar pra esquecer Por causa do seu amor é indeciso Devido a ir os alunos e querer Tô ocupando A maniquinha é viva? É viva? Tá boa Fica aí mãe A maniquinha é... 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 A maniquinha é...